Fala galera, pessoal que nos acompanha aí no nosso canal Bom, faz tempo que a galera não me vê, né? Faz um tempinho sem fazer vídeo A gente já tá no novo estabelecimento, depois a gente vai fazer um vídeo pra vocês E tamo aqui, pessoal, com uma Defender 110, galera O cliente nos trouxe o banco da Range Rover Sport E como vocês sabem, a gente faz a adaptação no original, né? Então, ó, o Léo vai mostrar pra vocês Vocês já estão acostumados a ver os serviços, né? E, galera, ó O banco, a gente deixou ele funcionando no original, tá? Ó Normalmente vocês sabem que banco de Range Rover a gente sempre tem que fazer uma caixa aqui e tal Mas esse, ó Conseguimos deixar no original Funcionando perfeitamente, lombar Os dois bancos estão funcionando perfeitamente Aqui, ó Vou dar a volta lá, o Léo vai mostrar pra vocês Ó Aqui, ó Porta-copo Apoio de braço Né? Os bancos Esses bancos, galera, eles funcionam aqui, ó Ó Estão reclinando normal Tem, ó Duas posições, pessoal, ó Tá? Adaptados aqui, o conjunto completo Cinto de três pontas, né? Cinto de três pontas, os cintos laterais Os meus originais Todos os originais, ó Aqui o apoio aqui, ó Um porta-objeto, um porta-alguma coisa O banco tá pronto A gente vai entregar o carro O nosso cliente E eu vou pegar ele de surpresa aqui, ó Vira aqui Ó Cliente nosso Fala aí pro pessoal o que você achou Você que conhece o carro Que anda com o carro É Ficou sensacional Já conheci o trabalho Do Kleber E ficou incrível, né? Os botões tudo funcionando Vira outro carro, né? Ficou Moderna Não Sensacional Né, galera? Moderniza o carro E depois vocês vão ver esse carro no canal de novo Que a gente vai fazer Forro de porta Essa é a primeira etapa Depois vai ter uma segunda etapa Que a gente vai combinar E aí vocês vão ver vídeo dela de novo, galera Vou mostrar o banco original ali Vamos lá Só pra dizer a diferença Você nunca mostra, né, pessoal? Esse, pessoal Ó É o banquinho original, galera Ó Tá vendo aqui? Ó Banquinho simples Desconfortável Ele é proprietário Ele pode dizer Se o banco é confortável, né? Ou não Banquinho pequeno Apertado Pouca mobilidade De bola É, exatamente Comparação com aquele agora Com todas as regulagens elétricas Lombar Tudo funcionando Agora é um outro nível de conforto É Esse banco é um banco da Range Rover Sport 2018 Com cinco motores Movimentação de lombar Tudo E tudo funcionando É incrível, né? Incrível Ficou bem legal, galera É isso aí Se inscreve no canal Você que tem um vídeo aí Ó Um carro desse aqui Compartilha com a galera aí Ó Não é porque é um carro Que tem os bancos mais duros Assim, originais Que não pode ter um conforto, pessoal Aqui na Multibancos A gente realiza sonhos Beleza? Valeu aí Parabéns, Multibancos Abraço